E aí, gente? Hoje eu vim aqui trazer um filme muito legal, que uma pessoa muito especial me indicou, que é o Grande Truque, ou The Prestige, que tem no Netflix. Ele conta com um baita elenco com o Kristallnacht, o Hugo Jackman e o David Bowie, interpretando o Nikola Tesla. Tem mais que isso? É um filme muito legal, que conta a história dos dois mágicos. Então, esses dois mágicos trabalhavam para um outro mágico. Só que eles queriam ter a carreira deles, serem super famosos e tal, com o nome deles. Enfim. E aí acaba acontecendo uma coisa, assim, eles já estão tendo planos de mudar, eles querem fazer outras coisas. E o mágico que está com eles é mais, assim, aquela mágica boba de antigamente. E eles queriam testar coisas novas, sempre coisas novas. Só que acontece um acidente. E aí acontece um atrito entre os mágicos, que eles ficam com uma rixa, assim, para o resto da vida. Então, o filme toda hora te dá uns baques, assim. E aí tu volta e tu pensa, Bah, olha o que aconteceu, mas era diferente, mas era diferente. É aquele filme que tu não pode desgrudar o olho um segundo, porque o tempo todo tu vai ficar, assim, tentando descobrir o que era aquilo. E daí, de repente, tudo muda. É um filme muito bom, que vale muito a pena ver. Tem duas horas e pouco. Ali no Netflix, fácil acesso. E, nossa, é demais, assim. O filme é muito legal. E ele se passa também no tempo antigo. Então, é tudo aquelas roupas, assim, é tudo muito glamuroso. E a história é muito bonita. O enredo é uma coisa inacreditável. Eu não posso dar muito spoiler, porque senão não vai ter graça de ver. Porque o que eu mais gosto nos filmes é quando tu tá olhando um filme, assim. E aí, daqui a pouco, tu pensa, Ah, então é isso mesmo. Aí dá um estalo, assim, tudo muda e eles te explicam o que realmente aconteceu. Aí tu fica, assim. Então, é um filme, assim, que é desse tipo, que quebra a cabeça e vale muito a pena. Então, tem o Netflix.